Depois de ver este vídeo, vejo vídeo comprinhas no Aliexpress e Baggood, link na descrição. Olá meninos e meninas, vídeos novos duas vezes na semana, quarta e domingo. Eu sempre consumo uva, eu como a uva com caroço antes mesmo de saber sobre o benefício da uva. As sementes da uva contém muitos benefícios para a saúde. A semente da uva é um bom remédio para o organismo, para a beleza, juventude, inclusive ajuda a emagrecer. E é esse ingrediente que eu vou falar para vocês como fazer. Na medicina natural, a semente de uva se apresenta como um recurso muito importante para tratar vários problemas. Tanto que a semente de uva são vistas como receios pela indústria farmacêutica. Já que por ser algo natural e acessível para todos, não pode patenteá-las para benefícios econômicos. Por isso, são poucos alimentos que contém os benefícios como a semente de uva. A uva contém fenólicos, tocoferol e proantocianidina, que são grandes antioxidantes para o nosso organismo. Essa substância protege nosso corpo de radicais livres, ajudando nossos tecidos e iogos a se proteger deste elemento nocivo. O mais impressionante é que graças a este antioxidante, a vitamina C e E, suas propriedades permanecem em nosso corpo durante 3 dias, meninas. Combatendo eficazmente estes elementos danosos que é ruim para o nosso organismo. Olha que maravilha! A semente de uva melhora nossa circulação sanguínea, evitando a formação de trombose, reduz nossa tensão. Os flavonoides presentes na semente permitem reforçar os vasos sanguíneos, trazendo vigor e força para o nosso organismo e para o nosso sangue. Consegue também montar o sangue do excesso de medicamentos sem outra substância nociva. A semente de uva é muito benéfica para pessoas que sofrem com qualquer problema cardíaco, que também é muito importante. E ele ainda é antibacteriana e anti-inflamatória. Olha que maravilha! É muito bom! Suas propriedades podem resolver inflamações e infecções, que é amplamente provadas. A semente de uva também é muito bom para o cabelo. Por quê? Porque fortalece os fios do cabelo, evita a queda e alopecia. E faz melhorar a circulação e fortalece os vasos sanguíneos. Ajudando assim também a evitar a queda de cabelo. E também sobre a semente de uva que eu falei em um outro vídeo, que é bom também para o seu cabelo. E também para a pele do corpo. Você usa tanto fora como por dentro o óleo e a semente. A semente de uva também é bom para prevenir câncer de próstata e de mama. E também nos ajuda a melhorar a visão, a descansar a visão quando a gente está teclando no computador. Olha que maravilha! Eu que mexo muito no computador. Ou você também mexe muito no computador. Aproveita e come também uva para isso. Agora vamos aos ingredientes para emagrecer. O suco é para tomar antes da refeição, em jejum. Mas não come massas e pães, tá? Vamos lá! Você vai precisar de uma xícara de uva preta com semente. Duas laranjas também com semente descascada e cortada em cubinhos. E três cubos de gelo. E aí você toma sem adoçante e sem açúcar. Basta triturar bem os ingredientes, no liquidificador, peneirar e servir. Tome isso em jejum todos os dias e você vai ver como vai emagrecer.